Eu comprei esse patinho aqui, ó, patinho, tá R$18,53 esse pedaço aqui, tem 936 gramas. Comprei ele assim inteiro, né, que eu pico pra fazer na pressão, fica muito bom, eu gosto bastante. Comprei aqui carne moída, tava R$13,98 quilo, aí deu R$15,13, aí eu vou dividir pra fazer, né, os pratos, porque carne moída pra aqui em casa é muito versátil, ela se transforma em muitas coisas, eu amo. Aí, aqui, uma caixa de hambúrguer desse Texas aqui com 12, comprei também uma Qualy, comprei logo essa de 1kg pra render bastante, porque sai a R$9,98 e a outra a R$4,99 é de meio quilo, então eu já trago já grande, porque dura bastante tempo, não tem falta de hora no mercado, gente, eu evito ir no mercado. Porque a gente sempre vê alguma coisa que é trazer, né? É, linguiça, eu trouxe essa calabresa aqui da Seara, tava R$10,98 quilo, então essa aqui ficou em R$4,79, e essa outra aqui R$4,55. Trouxe também, é, carré, é, de porco, aqui no Rio a gente chama de carré, mas tem lugares que é bisteca, né? Mas é carré, tá? É, deu R$7,72, tava com um preço de R$7,98, aqui eu peguei R$6, só eu e o marido que come, peguei R$6, tá? É, de carne, assim, de mistura, eu só tava precisando disso porque eu tenho frango, tenho costelinha de porco, é... Aí tem nugs, essas coisinhas, porque quem me acompanha sabe que a gente ganha uma cesta lá do trabalho do meu marido, então vem muito frango lá, vem outros pratos prontos, então tem, tem um lasanha pronta, tem umas coisinhas aqui ainda, então eu nem tenho espaço no freezer e também não estou precisando, tá? Porque aí eu tenho que acabar com todas essas coisinhas, porque daqui a um tempo vai chegar de novo, tá bom? Então só pra você tá precisando disso, na verdade eu queria bife também, mas hoje o contra filé tava R$29,90, sem chance. Aí eu vou fazer o quê? Fazer bifinhos de carne moída, gente, fica maravilhoso. Deixa aqui abaixo nos comentários se vocês querem que eu mostre pra vocês como que eu faço, tá? Rende bastante, fica uma delícia, a gente come super de boa. Quando tá muito caro o bife, eu costumo substituir, tá? Porque não dá, né, gente? Carne muito cara, a gente tem que começar a comprar outras coisas, né? Então é isso, aquele jeitinho brasileiro pra gente comer bem, gastando menos, né? Vou mostrar o restante pra vocês. Aqui, olha, tem aqui, desse salgadinho aqui, dessa marca aqui, Skinny, tem esse de presunto, um de queijo e dois de cebola, que a Yasmin escolheu pra levar de lanchinho pra escola, tá? Ela começa a estudar na terça-feira, dia 5. Aí vai ser terça, quarta, quinta e sexta. Quatro salgadinhos desse, tá? Já tentei mandar lanche mais saudável, mas não rola, gente. Depois que o filho cresce, tá com 12 anos, tá complicado. Essa batatinha rancos, que ela gosta bastante. E ela escolheu também essa torcida aqui de pizza. Tristeirinha, né? Que adolescente gosta. Agora eu digo pra ela que ela é uma adolescente. Trouxe essa batata palha, uma chips, dessa grande aqui, ó, de 140 gramas. E esses refrigerantezinhos assim, ó. Trouxe quatro. Trouxe esse Guaraná. Trouxe esse aqui, ó, que é fanta uva. E duas fanta laranja. Esses são da escola, tá? Porque lá na escola da Yasmin tem cantina, mas é muito caro, gente. Pensa numa cantina cara. Tem que levar de casa. Não tem como comprar na escola de jeito nenhum. Comprei aqui também, ó, esse biscoitinho de polvilho. O tradicional. Comprei dois. Esse aqui é o que a Raíssa mais gosta de comer. Nossa, como a Raíssa gosta desse biscoitinho aqui. Trouxe um vinagre, desse aqui, ó. E trouxe três... Foram três. A outra eu perdi em alguma bolsa aí, não achei. É... Desse aqui da Elefante, tá? Trouxe três. Trouxe uma farofa dessa aqui, ó, de milho. Trouxe um cookie de chocolate. Um biscoitinho desse aqui, ó. Que é o queijinho da Piraquê. Trouxe dois ketchup dessa marca aqui, ó. Chinesinho. Também o consumo desse ketchup aqui. Eu tento diminuir, mas tá difícil. Trouxe um amido de milho, que eu tinha acabado. Pras receitinhas que a gente gosta de fazer aqui em casa. Trouxe uma farinha láctea. Que eu tenho um cilom em casa. Tá cheia lá, tá? Trouxe uma farinha láctea pra completar. E trouxe também um milho de pipoca desse aqui, ó. Da Granfino, tá? Aí, trouxe essas coisinhas aqui. Vou mostrar o restante pra vocês. Aqui, ó. Eu trouxe de novo esse mês esse arroz. Eu gostei bastante. Tinha sido a primeira vez no mês passado que eu tinha comprado. Esse aqui, ó. Plaguearim. Plaguearim. Não sei como se pronuncia esse aqui, tá? Gostei bastante. Rendeu bem. Ele fica bem soltinho. Então, ele tava mais barato esse mês. Ele tava R$11,95. Mais barato. Então, eu trouxe ele. Ah, não. Tinha o picó. Mas o picó, ele não é tipo 1. Ele é tipo 4. Aí, eu dou preferência pelo tipo 1 que eles vêm mais inteirinho, né? Aí, esse aqui do tipo 1 era mais barato. Aí, eu trouxe esse mesmo, tá? Como eu tive essa experiência boa o mês passado, então eu repeti. Esse mês, eu trouxe esse caldo marrom aqui. Que também tava o mais barato. Que não era tão barato, não. Tava R$4,00 e alguma coisa. O resto tava R$5,99, gente. É máximo com o Brasil. Tava muito caro o feijão esse mês. A safra não deve estar boa nessa época do ano. Leite, eu trouxe só 3. Que eu trouxe esse da Quatar aqui, ó. Porque só eu e meu esposo que tomam café da manhã com leite. Então, rende bastante. Sobrou ainda do mês passado. Trouxe só pra completar, tá bom? Aí, eu trouxe um queijo ralado. Trouxe aqui, ó. Um leite condensado. E um creme de leite. Trouxe aqui, ó. Um leitininho. Esse já é pro mingauzinho da Raíssa. Porque ela mama o peito, né? Vocês sabem. Mas agora ela começou a tomar mingauzinho de... Tá passando algum carro aqui na rua. Mingau de... É... Ai, gente. Fugiu. Farinha lácta. Com nestom. E também tá aceitando tomar um nescauzinho, né? Então, eu vou começar a introduzir esse tipo de leitinho. Pra mais pra frente fazer o desmame dela, tá? No momento, ela tá mamando só pra dormir. Aqui, eu trouxe... Meio quilo desse Café Bom Dia. Também tava mais em conta. Oito e alguma coisa. Trouxe esse tanto de alho aqui. Tava 12 reais o quilo. Acho que eu trouxe bastante. Pra aproveitar, né? Trouxe também esse macarrão Ádria. Tava 3,49 de um quilo. Achei o preço excelente. Em vista dos outros lá. Esse é espaguete número 8. Ele é muito bonzinho também. Eu gosto bastante. Trouxe também essa... Refrigerante aqui, ó. Fanta Guaraná. De 3 litros. Pro lanchinho, né? De hoje. Trouxe aqui... É... Gelatina. Trouxe 2... 5. 5 gelatinas dessa. Trouxe 4 garrafas de óleo. Hoje, por incrível que se pareça, o óleo na promoção era o liso. Tava 2,99 e a outra marca... Tinha duas marcas. A outra marca era Vila Velha. Tava 3,49. Claro que eu sou dessas, trouxe o liso, né? Aí trouxe também essa rosquinha aqui da Mabel. Essa rosquinha de leite. Que a gente ama. Eu e meu marido. Nossa, que delícia. Pra tomar café, tem coisa melhor. E trouxe assim, ó. É... Suquinhos, né? Abacaxi. Uva. Laranja. E a Yasmin trouxe... Esse aqui, ó. De tangue de morango. Que ela ama tangue de morango. Mas não tinha outros sabores de tangue, não. Só tinha morango. Então ela trouxe esses dois. E nós trouxemos esse, tá? Trouxe aqui bolinha Ana Maria. E dois clubes sociais. Tá? De suco. Eu tenho suco de garrafa. De caju, natural. Tenho vários sucos que sobraem desse mês. Do mês passado. Então nós vamos conseguir esse mês. Eventualmente, quando tiver acabando, nós compramos pequenas coisas. Porque assim, a maioria das coisas aqui, tipo assim, ó. É... Feijão, arroz, açúcar. É... Muitas coisas assim, pesada. Macarrão, café. Dá um mês. Mas, normalmente, precisa dar uma passagem no final do mês, né? Nos últimos dias. Comprar um biscoito. Um suco. Uma essa besteirinha, assim. Bem besteirinha mesmo, tá? Mas o grosso mesmo dá pro mês todinho. Aqui, ó. Eu comprei 10 quilos desse açúcar aqui, ó. O Guarani que tava 1,89. Também era o mais em conta. Desse aqui, ó. Guarani. Tá bom? Comprei 10 quilos. Tá sendo... Consome bastante, porque faz muito suco. Olha quem tá aqui. Ô, meu Deus. A criança querendo entrar aqui na... Na gravação. Tá bom? Então eu vou mostrar o... A parte de higiene e limpeza, tá bom? Aqui, pessoal. É higiene e limpeza, tá? Eu comprei esse aqui, ó. Esse mês eu comprei esse class aqui. Tá mais barato do que aquele que eu costumo comprar o cotton. Mas esse também é muito bom. Comprei o Bombril. Acabei trazendo o Bombril. Eu sempre trago o Bombril ou a Solan. Mas a diferença do Bombril pro Solan era 10 centavos a mais. E aqui em casa, eu, assim. O Bombril, ele me rende mais. Mas se tiver muito mais caro. A diferença é muito grande. Eu trago a Solan mesmo, tá? Aí eu trouxe quatro desse IP. Só tinha IP ou Clip, eu acho que era o nome. Mas aí a moça que tava lá falou que o outro não faz espuma. Não é bom. Ela comprou e não gostou. Aí eu fiquei com medo, né, gente? Porque também a gente comprar coisa pra não render, não adianta. Eu costumo dizer que é custo-benefício. Não é o mais caro, mas também não pode ser o pior de todos que não vai te render nada, né? Eu penso assim. Aí eu trouxe esse aqui, ó, de coco. Trouxe uma fragrância variada. Trouxe esse aqui, que é o neutro. Trouxe esse aqui de maçã, que eu amo o cheiro desse. E trouxe um de limão também, que eu gosto bastante, tá? Trouxe quatro dele. Aquele transparente eu não sou muito chegada, não. Mesmo sendo IP, eu não sei. Eu tenho a impressão de que ele não desengordura legal. É impressão minha, mas não gosto muito dele, não. Trouxe esse veneninho aqui, ó, que é de barata e formica. Formica, porque são as... E moscas, né? São as coisas que tem mais aqui em casa. Mas eu uso só no lado da casa pra cá. Porque no cor das meninas, eu uso esse daqui, ó. Porque esse aqui não fica aquele cheiro forte, né? Por causa da neném. Aí esse aqui eu trouxe dois. Eu já tenho um aparelhinho. Aí eu compro só refio e trouxe dois, tá? Aí eu trouxe aqui, ó, um papel toalha. Trouxe esse multiuso da IP aqui, ó. Que esse aqui é muito gostoso. Ele seca bem rapidinho. O cheiro dele é maravilhoso. Trouxe o meu queridinho, né? Que é o IP de lavanda. Além de ser o mais em conta, é o que eu amo, né? Vocês já sabem. A louca da lavanda. Gente, me adaptei super com esse... Era bem dessa marca o detergente. Deveria trazer umzinho pra experimentar, né? Da próxima vez, eu vou trazer o que eu tô acostumada e um pra experimentar. De repente, eu gosto, né? Esse aqui eu trouxe de coco. Tá sendo mais barato também pra lavar roupinha da Raíssa. Super gostei. Trouxe um mês. Nossa, adaptei muito bem. Muito bom. Trouxe esse mês, esse do Monange aqui, ó. Que é pra cabelos cachos perfeitos, né? Pra usar. Eu não costumo comprar em mercado, mas eu não acho na farmácia. Vocês nunca veem, meninas. Shampoo, condicionador, barbeador. Essas coisas de higiene pessoal mesmo, da gente. Por quê? Eu compro em farmácia, tá? Eu não compro em mercado, porque aqui na minha cidade tem muita farmácia. É uma farmácia do lado da outro. Então, tem muita promoção. Aí, eu aproveito que foi bem mais barato. Mas esse mês não tinha... Só tinha uns caros lá. Esse eu vou mais em conta no mercado. Aí, eu trouxe também essa pasta aqui de lavar panela, né? Pasta de brilho. Esse mês tinha o meu Tixin de 2kg. Tava R$ 9,98. Adorei, gente. Ai, como eu gosto desse rende, o preço é super bom, né? Porque é 2kg. Trouxe também sabonete. Eu sempre trago esse, flor de pê. Trouxe 5. Trouxe verde, azul. Esse roxinho, rosa. Que eu gosto bastante. Trouxe uma pedra de sabão, né? Pra tá lavando pecinhas na mão. E esse mês eu trouxe duas partes dessa oral pê que também tava mais em conta. Trouxe também fósforo. Já tirei aqui uma caixinha, porque tava sem em casa, né? Então, tive que tirar logo. E trouxe também quatro esponjas. Dessa aqui, ó. Limpando. Tava R$ 2,99. Eu ia trazer só uma. Mas aí, tava dois alguma coisa. Uma e R$ 2,99 e quatro. Então, trouxe logo quatro, né? Pra aproveitar o precinho. E ela não é ruim, não. Então, só trouxe isso. O resto eu tenho em casa. Desengordurante, amaciante, água sanitária, limpar vidros, lustramóveis. Tudo que você imaginar que não tá aqui é o que eu tenho em casa, tá? Limpador de limpeza pesada, álcool. Tudo eu ainda tenho, tá? Por isso que eu só trouxe o que acabou mesmo. Então, é isso, tá, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou mostrar aqui quanto eu gastei pra vocês, tá? Mas não esqueça, gente, de, ó. Dá o like se gostou. Compartilhar com as amigas pra poder mais pessoas entrar aqui no canal, tá? E deixar um comentário aqui se vocês gostaram, o que vocês acharam, tá bom? E eu vou pegar ali rapidinho pra vocês verem. Vai focar. Vamos ver se foca. Foca! Focou! Então, gente, olha. O preço total da compra foi R$ 405, tá? E R$ 1 centavo. Tá vendo aqui, ó? Valor total. Essas coisas aqui do lado é porque a gente tem o cartão alimentação, tá vendo aqui, ó? Cartão de débito, que é a alimentação, ó. Então, o meu marido deu esse valor aqui e só teve que interar com esse daqui, ó. De R$ 125, tá? Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Então, vamos lá.